O evento Impossibility Challenger decorreu no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A iniciativa reuniu pessoas e atletas de diversos países para tentar bater recordes pessoais, mundiais e do Guinness. Se acha difícil estar suspenso numa corda, agora imagina-se fazê-lo, ao mesmo tempo pratica arco e flecha. Vaibhava, jovem atleta austríaco, é perito na matéria e conseguiu bater o novo recorde do Guinness, alcançando 64 pontos em 10 tentativas. Carlos Vieira, ciclista de 62 anos, enfrentou um novo desafio. Bateu o recorde 15 horas em cima de Rolos num carro de bombeiros. No Palmarés, já levava dois antigos recordes do mundo. Primeiro, oito dias e oito noites sem parar aqui no estádio. Esse é o mais difícil de todos. A seguir, obviamente, que é o de Rolos. Rolos com que nós não podemos sair do selinho e que, de certa forma, desencodramos-se um bocadinho e o rabo é a primeira peça do corpo a sofrer. Estes são apenas dois dos recordes alcançados no estádio de Leiria. Desde o subir e descer cordas até atingir a altura do Monte Everest. Passando por um cheque que puxa um autocarro de 5 toneladas durante 40 metros, cheio de passageiros. Até ao suíço que fala português e rasga uma lista telefônica de 1.550 páginas. Eu comecei a rasgar a lista quando eu tinha a idade de 15 anos. 15. Eu tenho hoje 40 anos. É um tempo de 25 anos que eu treino a rasgar a lista telefônica. Eu comecei com páginas muito pequenas, assim, 600 páginas. Até hoje eu estou conseguindo 1.550. Este evento foi fundado em 1982 por Serishimoi. Os ideais deste visionário da paz trouxeram o lema de que nada é impossível. Era um senhor que trabalhava nas Nações Unidas e que trabalhou toda a vida dele para promover a paz. Mas, para além disso, ele era um excelente atleta. E acreditou sempre que se as pessoas pudessem apenas competir com elas próprias, se as pessoas conseguissem perceber que conseguem ultrapassar os seus limites e que conseguem ser muito melhores, mas apenas competindo com elas próprias, que as pessoas se tornam melhores. Correr para trás não é fácil. E eu acho que também, numa corda, atirar flechas, também é incrível. Não é, nunca fazia. Se calhar, com o treino, demorava mais tempo. Mas, se calhar, pá, eu acho que não há impossíveis. Eu acho que é o que a filosofia é treinar, ir atrás e conseguir. Ao todo, foram batidos 15 recordes dos 17 propostas. No próximo ano, o Impossibility Challenger realizar-se-á na Holanda, numa cidade ainda a definir. Campeão, campeão, tu és um campeão.